Em Maio, prova a melhor emmenta no Disney Channel. Começamos com uma entrada oriental com a estreia de As Aventuras de Ladybug em Xangai. Continuamos com a estreia saborosa da nova temporada de Ladybug. Uma mistura de gastronomia cidadina e rural na estreia especial de Raven em Kikiwaka. Um especial delicioso com Casey e amigos. E acabamos com uma sobremesa digna de reis com o especial Princesas Guerreiras. Em Maio, uma emmenta sem igual no Disney Channel. E aí